Eu lhe esperei demais Eu esqueci, não é amor igual ao seu Mas foi o jeito que achei Pra aliviar o peito meu Vou seguindo em frente, vou tentando superar Beijando outra boca que não amo, só por beijar Tô dormindo em outra cama Com alguém que até me ama Mas eu não amo não Tô vivendo é de aparência Às vezes perco a paciência Nesse mundo cão Sei que isso está errado Pois já tem alguém do meu lado Eu pensando em você Mas é meu coração quem diz Que pra me fazer feliz Tem que ser você Eu lhe esperei demais E você nunca voltou Me cansei de tanta espera E arrumei um outro amor É verdade eu bem sei Não é amor igual ao seu Mas foi o jeito que achei Pra aliviar o peito meu Vou seguindo em frente, vou tentando superar Beijando outra boca que não amo Só por beijar Tô dormindo em outra cama Com alguém que até me ama Mas eu não amo não Tô vivendo é de aparência Às vezes perco a paciência Nesse mundo cão Tô vivendo é de nação Sei que isso está errado Pois já tem alguém do meu lado Eu pensando em você Mas é meu coração quem diz Que pra me fazer feliz Tem que ser você Mas é meu coração quem diz Que pra me fazer feliz Tem que ser você Tem que ser você